Ok, ela pegou um picles, picles, a gente tem picles ali, ok, uma mozzarela grossinha, tacou na frigideira, ai quase que o irmão fez aquela crostinha, recheou com picles, só um bicho de picles, que doideira, dois ingredientes, a gente pegou esse picles, que o Felipe descobriu que é pepino, picles é o método de conserva, qualquer coisa em conserva se chama picles, não é um método específico, e ai a gente tem aqui a mozzarela que custa um rim, comecemos com um azeite chique do Momo, chique show, Olha lá, mano, isso é chique, não precisa acabar tudo, é que eu vou me divertir fazendo, uma panelada, mas eu não, o queijo chiquetouzão, gente, pelo que entendi, a panela tem que ser ou com um tefum muito bom, ou com um azeitinho pra não grudar, sabe, ele tem que tostar mesmo, ou os dois, olha só quão grosso é essa fatia, colocou e largar até ele começar a dar aquela queimadinha no fundo antes de queimar, ficar croque croque, só soltar, e tá suando ali no meio, será que vai mesmo, mano? Amor, amor, ele tá esburacando Então, é um passo de cada vez, né amorzão? Depois ele, você tem certeza que ele vai ficar duro? Tem Olha lá, gente, se tiver errado é o Luiz Felipe, beleza, gente? Ah, ó amor, vai dar certo É A gente já sabe que vai, ó, ó lá aqui, ó, já deu certo, ó, ó, tá vendo? É, eu vou te falar, amorzão Ai amor, como sempre gente, né? Seis anos de engenharia Ó lá É, cara Ó lá, ó lá É, cara Ai, vai dar certo, graças a Deus, gente, porque você sempre fala assim Ela não aceita uma! Você não segue muito os meus conselhos, pois não Gente, eu já vou preparar o picles Pegar um só Sim, eu pus o dedo, adivinha, quem vai começar eu? Vou posicionar já Vou começar a girar do jeito que ela fez Ó lá Deu certo já Menino, olha isso É um Ó lá, ó lá Ela pôs um só, né? Tá bom Olha isso, Luiz Felipe É isso, mas eu Ah, vamos ver como é que... Gente, isso é só... Não tem como dar errado, irmão Não tem como, já deu certo Olha a apresentação, Luiz Felipe Ai, sabe aquele cheirinho de queijo bem fritinho? Sei Só tá bom com o meu azeite, mas tá bom, né? Ó, aqui no meio, hein? Ai, amor, isso aqui não tem como dar errado Não tem Olha isso, ficou tipo o queijo derretido por dentro E crocante por fora Eu vou pegar aqui a pontinha pra ver se tá crocante Tá, vai? Eu acho que tá Eu não acho que tá Isso é o meu conselho, Luiz Felipe Meu Deus Gente do céu A gente tem que abrir um restaurante Só disso A gente vai ficar milionários Queimorizinho Não? Aprumadíssimo Esse eu nem preciso experimentar Amor, você precisa porque tá muito bom Que isso, irmão Não tem como Ótimo O picles Ele quebrou a gordura do queijo Tá muito bom O picles é um sucesso, irmão Essa receita tá tudo Isso, Elif Aprovado